E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E o vídeo de hoje é uma coisa muito legal, é um desafio muito maneiro E aí, eu acho que pra ter um clima legal, vamos trocar de música E vamos colocar uma música do Overwatch, é só ver a música do Overwatch, é só escuta, ó Aí garota, agora sim, agora eu posso falar esse desafio Você vai poder jogar Overwatch com a lenda aqui, né? Com a lenda, ó, ficou bonito, ficou assim, ficou da hora, então ele desafia a lenda Pô, eu gostei, eu não sei se você gostou, mas eu gostei Depois de estar jogando Overwatch lá na Saraiva do Shopping Morumbi, aqui em São Paulo Tem um link aí no topo da descrição, clica nele que lá tem todos os detalhes do evento, beleza? Até que se você for comparecer, clica lá que você vai comparecer Se você tem interesse, clica lá que você tem interesse Porque isso aí ajuda a gente a armar um eventinho ali bem legal pra vocês Vai ser às 16 horas lá no Shopping Morumbi, vai ser um pouquinho tempo Então vai lá, porque eu quero muito ver vocês, eu acho que vai estar tranquilo Vai dar pra gente tirar uma foto e jogar um Overwatch Aí chegaram boatos de que quem se sai bem, quem se sai jogada da partida Tava ganhando uns presentinhos, uns brindes Mas por que que tá rolando isso? Bom, essa parada foi uma união aí de várias empresas Mas é pra comemorar o lançamento do Alienware Que vai ter agora na Saraiva Então se você quiser comprar um notebook Alienware Que são notebooks parrodíssimos Você pode comprar nas lojas da Saraiva E eu fui convidado a estar ali presentes, né? Comemorando e jogando com vocês Eu adorei a oportunidade porque eu sempre quis ter uma estruturinha bacana Pra gente poder fazer, pra eu receber vocês lá Pra gente poder jogar uns games ali Muito louco, show! Então esse é o momento no sábado, dia 2 de julho A partir das 16 horas na Saraiva do Shopping Morumbi E eu quero ver vocês lá Beleza, mas tem um link aí na descrição Mas as informações também vão estar na descrição desse vídeo Por favor, compareçam Vai ser bem legal, juro Então é isso, espero vocês lá Um beijo Fui!